Bem-vindos mais uma vez ao canal Esclecta. Dessa vez eu vou desenvolver uma playlist de interface humano-computador na qual eu vou resolver, mediante exemplos, exercícios que podem cair na prova. Bom, então, dessa vez eu vou falar sobre o que é a Fordance. Vamos lá? Antes, faça como o Fernando Fernandes Silva Carvalho, a Nathalie, lá de Mogi, que lembrou de mim lá no Dia dos Professores. Inscreva-se no canal. Obrigado aí, Fernando. Ele estava assistindo a playlist de circuitos. Bom, a Fordance. Esse é um conceito criado pelo psicólogo Didi Gibson. E, posteriormente, ele foi adaptado para o design pelo Don Norman. A Fordance é a relação entre um objeto e uma pessoa. Eu vou dar exemplos, vou subdividir alguns tipos de Fordance para você gravar. É uma característica do objeto capaz de revelar aos usuários o que se pode fazer com ele. Exemplo, cadeira para sentar. Você olha a cadeira e já sabe para que ela serve, independentemente do design dela. Vamos lá? Falando de cadeira. Olha quantos designs eu consegui juntar para a gente. Mas todos remetem à necessidade do indivíduo. O que ele precisa fazer com isso? Sentar. Alguns nem sempre são muito claros. Por isso que a gente divide em algumas categorias. Bom, eu coloquei quatro. Pode ter mais categorias sem problema nenhum. Mas agora já voltado aí à internet. Por exemplo, um tipo de Fordance explícito. Ele é fácil de você reconhecer. Geralmente ele tem um texto. Um exemplo do Fordance explícito é o botão inscrever-se do YouTube. Está aqui. Ele tem duas cores e um texto. Está aí o Fordance. Inscreva-se no canal. Outro tipo de Fordance é o padrão. É aquele que é baseado em experiências passadas. Você já sabe o que tem que fazer. Um exemplo na internet. São aqueles linkzinhos azuis que a gente chama de hiperligações. Quem assistiu a playlist de hipertexto, eu falei bastante. Você sabe que se clicar nele, ele vai abrir uma janela. Já está ligado à experiência passada. A cadeira é um Fordance de experiência passada. É padrão. Por quê? Você olha a cadeira e você sabe o que é para fazer. E quando não fazem aquilo que o Fordance foi designado, ele cria uma certa estranheza. Por exemplo, a cadeira. Um exemplo bem bobinho. Feita para sentar. Se você está usando ela para outra coisa, quem está acostumado, baseado nas experiências anteriores, com esse tipo de Fordance, vai olhar e falar, opa, a cadeira não é para isso. Às vezes a pessoa chega a verbalizar. Outro tipo de Fordance é um metafórico. São objetos do mundo real usados como metáforas. Um exemplo é o relógio. Ele é um objeto do mundo real e ele é utilizado de forma metafórica no seu celular, no seu computador. Ele não é um relógio idêntico ao do mundo real. Mas você olha, mesmo não sabendo inglês, você sabe que é um relógio. E se estivesse escrito em alemão ou qualquer outra língua desconhecida, você sabe que é um relógio. Está vendo? O metafórico vem para facilitar a vida da gente quando a gente está querendo criar um aplicativo, um site e etc. O calendário também, por exemplo, é outro tipo de Fordance metafórico. O oculto. O oculto, às vezes, nos textos você vê assim, cuidado, esse é perigoso. Por quê? Ele precisa de um evento para ativação. Um exemplo do oculto, por exemplo, tem quatro botões. Para eu acessar os artigos deste botão aqui, eu tenho que passar o mouse em cima. Nem sempre o usuário, ele se liga, se toca, que tem que passar o mouse para acessar certas coisas. Outro exemplo, as notificações do YouTube. Nem sempre quando eu faço um vídeo, você está apto ou recebe as notificações ou olha. Isso é um tipo de Fordance oculto. Então, eu dividi em quatro tipos para ficar didático. Exercício. Os designers de interfaces estão sempre pensando em usar características presentes em objetos a fim de deixar claro para o que eles servem, enfatizando qualidades que convidam ações, tais como clicar, digitar e selecionar. Essa descrição refere-se a... Cuidado, até a pegadinha. A pessoa que não estudou a Fordance, ele pode vir a clicar em interação. E não é. A resposta desta questão aqui é, obviamente, pelo que nós já olhamos, a Fordance. Tá? A eficácia, a interface também poderia derrubar alguém. Usuabilidade, não. Mas cuidado, a Fordance. Bom, é... Nessa playlist, eu estou me baseando nos textos aí do David Bennion. Tem um livro chamado Interação Humana e Computador. Eu vou deixar um link na descrição de outros vídeos. Um abraço. Até a próxima, pessoal.